Conexão Itajubá, recebe aqui nas ondas da Panorama, dando início ao seu espaço dedicado à educação ambiental, ao Conexão Ambiente, professora Michele Reboita e professora Henrique Matos, dos pesquisadores do Instituto de Recursos Naturais da Unifei, professora Michele, prazer em recebê-la, bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia a todos os nossos ouvintes. E também cumprimentamos o doutor professor Henrique Matos, que é também pesquisador do IRN, professor, bem-vindo de volta, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia, queridos ouvintes. Bom, senhores, nós vamos conversar aí sobre essa, a princípio, né, sobre essa tragédia que está ocorrendo em Petrópolis, já temos, já temos aí pelos dados na parte da manhã de aproximadamente 120 mortos, mas esses números vão mutando por hora, muitos desaparecidos, e é uma repetição de uma, de algo que já aconteceu nessa cidade há uns 11, 10, 11 anos atrás, com milhares de mortos e muita chuva. Então, começo perguntando pra doutora Michele Reboita, qual a quantidade de água que caiu pra provocar essa tragédia toda? Doutora? Bom, em uma hora foi registrado cerca de 140 milímetros e um total de 260 milímetros em seis horas. Isso é um grande volume, como nós conversamos outro dia, 260 milímetros, vocês imaginam 26 centímetros de altura de água acumulada numa região de um metro por um metro, né? Logo, é muito difícil penetrar no solo ou escoar todo esse volume de água. E o problema maior é a vulnerabilidade dos locais. se uma chuva dessas ocorre no local em que não tem ocupação, que não tem encostas, barreiras, não causa um problema grave. Agora, a especificidade de Petrópolis levou a esse caos que a gente está vendo na mídia, né? Ou seja, caiu no local com muita habitação e inclinações. Exatamente, que aí, tanto foi que pegou a parte central, né? A região central da cidade, central em termos de ocupação, né? Sim. E a água dificultou, tinha dificuldade para escoar, tinha a questão das encostas, as residências nessas encostas e levou a todo esse deslizamento de terra, porque é um volume muito grande de água. Tem um rio grande, o Piabanha corta ali, Petrópolis também, é um rio muito grande que passa por ali. Meu caro professor Henrique Matos, uma situação como essa, a Michelle já colocou aqui a questão da vulnerabilidade. Eu pergunto se uma intensidade de água como essa pode ocorrer numa região como aqui o sul de Minas, como está aqui onde nós estamos, a micro região de Itajubá. Olha, essa é uma pergunta interessante, porque esse evento não é um evento muito comum de ocorrer, ou seja, você ter aí mais de 200 milímetros de chuva em poucas horas, né? Então não é tão comum. Tanto que ali em Petrópolis foi histórico, quando você compara aí com os dados históricos de chuva, né? A gente tem um dos maiores volumes já registrado aí nos estudos, né? Então não é tão comum ocorrer. O problema é que quando ocorre, você tem uma conjunção de fatores que podem agravar as consequências, né? Então, assim, é um tipo de evento difícil de prever em termos de tempo. Você precisa de equipamentos como os radares, por exemplo, meteorológico e outros dados meteorológicos extremamente importantes de modelos, né? E medições de superfície. E um fator até que a professora Michelle comentou, que ali foi extremamente importante, foi as condições que a gente tem ali na região, né? Então o tipo de solo, por exemplo, a declividade, a topografia ali da região, ela é extremamente importante. E além disso, um ponto que eu sempre gosto de comentar, que é extremamente importante a gente ter políticas públicas, né? O plano diretor, que ele contemple todos esses fatores associados aos desastres naturais. Principalmente no momento de preparação da população, quando você está na iminência da ocorrência de um evento desse, como também o pós-desastre, né? Como a reconstruir toda aquela região. Então a educação ambiental dessa população é extremamente importante. Então é um problema complexo, porque ele envolve vários eixos, né? E essa parte de políticas públicas que envolve o plano diretor é extremamente importante. Ou seja, o fato disso ter, pelo que eu percebo, a percepção que nós temos de fora, é que não houve, desde a primeira vez que ocorreu, algum tipo de providência, nesse sentido de se prevenir para uma próxima. Nós já tivemos, é comum, nós vemos essas situações muito no Rio de Janeiro, pela geografia, pela geografia local. Nós tivemos aí em Angra dos Reis, nós tivemos em Petrópolis já a segunda vez, tivemos em Friburgo, tivemos em Teresópolis, no próprio Rio de Janeiro, muitas vezes ocorreu e parece que as providências não são adequadas. Então você fala, professor Henrique, de uma necessidade, uma política pública voltada para isso. Exatamente. Então assim, eu vejo que é importante a gente aprender com o histórico desastre, né? Com isso a gente consegue ter uma preparação melhor para o futuro e para os demais desastres que possam vir aí para os próximos anos, né? Então esse link, essa relação com a Prefeitura, com a Defesa Civil e nessa sempre busca de melhoria dessas políticas públicas é extremamente importante, né? Então eu preciso ter uma previsão do tempo que seja bastante eficiente, né? Que é extremamente importante. Eu preciso ter uma preocupação com as políticas públicas e uma preparação dessa população que é extremamente importante. Então esses fatores, né? Essa combinação de fatores complexos foi ali que causou esse agravamento, né? A gente tem aí já aproximadamente mais de 100 pessoas encontradas mortas nesse incidente, né? Uma chuva como essa, mas aí eu volto à pergunta, Michele. Uma chuva desse tamanho todo pode cair aqui na nossa região? É possível? pessoal, primeiro, é muito difícil os modelos, eu vou responder, mas antes eu vou fazer uma contextualização. É difícil os modelos de previsão numérica do tempo identificar um tipo desse sistema, porque eles se formam muito rápido. A gente analisou as imagens de satélite ontem e a gente discutiu antes de vir aqui para o programa. Foi uma banda, né? De um aglomerado de nuvens muito localizado lá que não se deslocou e os modelos atmosféricos, pessoal, a gente calcula os dados a cada 3 quilômetros, 4 quilômetros e esse tipo de evento, essas nuvens mais concentradas em uma área menor, é difícil, os modelos não enxergam. Então a gente tem essa complexidade. Eu não tenho, hoje a gente não tem ferramentas para dizer se pode ocorrer uma tempestade assim aqui, mas todos os lugares estão aptos a ter esse tipo de sistema. Então não quero dizer que nunca vamos ter um evento desses. Pode ser que tenhamos, mas para ocorrer isso tem que ter também uma combinação de fatores associados com a atmosfera. No caso de Petrópolis, tinha ventos vindo de sul, chegando lá na região. Tinha influência da topografia, tinha muita umidade disponível e muito aquecimento da superfície. Isso fez a água evaporar e formar esse aglomerado de nuvens. Por que essas nuvens não se deslocaram? Isso a gente não sabe, a gente estava conversando e ainda ficou parado. O sistema ficou parado. Como enxergar esse tipo de sistema? A gente pode enxergar no radar. O que você chama de sistema? Esse aglomerado de nuvens, que causou a chuva. O radar enxerga, ok, ele enxerga, mas ele não faz a previsão, ele está te dando a informação no momento atual. Que está acontecendo agora. Isso. Quando a tempestade começou a se formar, até acontecer tudo isso, talvez não desse tempo hábil de retirar a população de lá. Então, é uma junção, não é culpa se ninguém alertou desse evento. A parte da meteorologia foi um evento extremamente difícil, não aparecia nos modelos atmosféricos. Ele apareceu depois, quando já estava formado no radar. E eu pergunto, mesmo que tivessem sido alertados, não, acho que não teria tempo hábil para remover toda aquela população daquele local. Dentro desse estudo, dessa previsão, que, aliás, dessas facilidades, que uma política pública voltada para esse tipo de problema, porque, na verdade, a gente percebe, até por experiência lá do Rio de Janeiro, que essas coisas sempre têm acontecido constantemente no Rio de Janeiro, quase todo ano tem enchente, e não há um treinamento, não há uma instrução adequada. A gente convive com enchente lá, as pessoas convivem com enchente lá e, por experiência, sabem o que faz, como aqui. As pessoas estão acostumadas com chuva, 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 todo mundo já sabe o que, aparentemente, o que vai fazer. Vai levantar os móveis, vai levar o carro para um lugar alto e tal. O IRN está numa parceria com a Defesa Civil, a Prefeitura, nesse sentido, o Corpo de Bombeiros também. Isso. Nesse sentido, essas coisas estão caminhando para a formação dessa questão? Estão caminhando, sim. Em relação à parte de monitoramento, eu até gostaria de comentar que hoje o professor Benedito e o César, da Defesa Civil, foram buscar um sensor fora da cidade para fazer manutenção e implementar a rede. E a Prefeitura, com o Corpo de Bombeiros, já tem que ter um programa piloto de evacuação diária, perto da medicina, que o Tenente Marco esteve aqui explicando um dia. E a ideia é de ser um projeto piloto para verificar a eficiência e depois expandir. pessoal, é um programa, né? Que vocês têm que ter um pouquinho de paciência, porque precisa verificar ainda a agilidade desse programa, né? Que está sendo feito e depois implementar para todo mundo. Teve uma pergunta que eu lembro no dia que a gente comentou isso aqui, como é que se daria a evacuação da área, né? Então, a gente pode convidar o Marco, pode convidar o César de novo para vir aqui e explicar um pouco mais, porque agora, com esse evento de Petrópolis, as pessoas começam a ter mais atenção e, eu estou dizendo a nível regional, né? Com os problemas nossos locais e se atentar a essas estratégias em caso desses eventos extremos. Agora, dentro dessa política pública, doutor Henrique, fica também a questão de como as pessoas podem e como o poder público pode ajudar a prevenção no sentido, como está perguntando aqui o Zé Aparecido. Bom dia, Otávio, como está a situação da Vila Isabel? Que é uma situação já antiga, que foi informado pela Defesa Civil que estavam monitorando, mas aí eu pergunto, monitorar apenas é suficiente? É, monitorar ele é o primeiro passo, né? Mas assim, para você gerar a prevenção ou a redução das consequências do desastre, você precisa preparar aquela população, né? E como que a gente prepara? A gente prepara com informação, né? Então, na iminência de algum acontecimento dessa magnitude, o que que deve ser feito a população? Onde que ela deve procurar abrigo? Então, tem que ser feita toda uma análise daquela região para saber quais residências ou quais pessoas estão mais suscetíveis ali, né? E para você informar essa população, né? Então, essa parte, ela é extremamente importante. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você aí, que é possível para a população ter essa, essa, esse conhecimento no que diz respeito à ocupação de solo? É, essa é uma grande pergunta, né? Porque você pode querer colocar a casa no alto, no morro, que tem, que não é um, não é tão forte assim, né? Então, antes de construir qualquer tipo de residência, primeiro a pessoa, ela precisa verificar junto com a prefeitura em qual local que pode ser construído, né? E a partir desse momento, tem que ser consultado um técnico responsável, um engenheiro que entenda essa parte de estrutura, de como que deve ser a estrutura dessa residência. Então, por exemplo, muitas das vezes quando a gente ocorre uma chuva intensa no local, que a estrutura da casa, ela não é uma estrutura tão forte, por exemplo, né? Ela fica muito mais vulnerável do que uma residência que ela é muito mais preparada, né? Então, esse é um ponto extremamente importante. E, e voltando num ponto, Otávio, por exemplo, para você ter uma ideia, quanto tempo antes, utilizando um radar meteorológico, um instrumento para monitorar a chuva, a gente consegue prever? Hoje, a previsão aí é de 30 minutos. Então, eu consigo prever daqui 30 minutos para onde que uma chuva vai se deslocar. Mas esse intervalo de tempo, ele é muito pequeno para você retirar uma população muito grande numa região. É isso que ocorre ali em Petrópolis também, né? Claro. Otávio, eu só queria acrescentar que todas essas medidas são importantes, mas eu também tenho ciência, não só eu, como todos nós, que muitas vezes a população de baixa renda não tem como fazer essa análise do território, onde vai colocar a sua casa. Motivo pelo qual eu pergunto se dentro desse plano existe essa conscientização das pessoas, essa instrução de pode colocar aqui, pode fazer ali, porque para você construir, como disse já o professor Henrique, a prefeitura tem que autorizar. Você não pode ir fazendo ocupação de solo aonde, né? E isso acontece em todo lugar. Está aí Petrópolis com uma quantidade enorme de pessoas de baixa renda atingidas e não só eles morreram, infelizmente, mas por essa falta de instrução. No Rio de Janeiro, ocupação de favela. A favela vai crescendo, crescendo, crescendo. De repente, você tem grupos de 250 mil habitantes em cima de uma favela. Isso aí dá duas itajubais e meia. Agora, você imagina duas itajubais e meia no morro, né? Aonde não tem dreno, não tem água, como se chama, copasa, lá é sedai, não tem como atender, não tem esgoto tratado, não tem nada, mas as pessoas vão optando para... O grande problema, como você vai evacuar a tempo 250 mil pessoas, né? Sim, não, é um... daí as catástrofes, né? Exatamente. Por isso que o setor público, nós temos que trabalhar em parceria para tentar resolver esses problemas, auxiliar a população carente e também evitar alguma catástrofe que venha a ocorrer aí devido aos extremos. O Zé Aparecido está agradecendo aqui a resposta de vocês. Ele é vizinho dali, foi agente de saúde dali e muitas famílias estão ali próximas ao local. Então, a questão de fazer... inclusive eu peço até, já que você tem uma proximidade, Michel e o Henrique muito grande com a Defesa Civil, de apelar para eles para fazerem uma... ver o que pode ser feito, principalmente porque chuva para essas pessoas, nessa época, preocupa muito como a todos nós. Bom, eu queria agradecer imensamente a vindo de vocês aqui para esses esclarecimentos. Está aí o caminho, o professor Henrique já colocou, tem que haver política pública para todos, não só aqui em Itajubá, como em toda a região em relação a isso, para também fazer monitoramento de rios, tem que fazer investimento nisso, porque senão nós vamos conviver com medo durante toda a nossa vida. E no nosso caso aqui em Itajubá, ou é medo de água, ou é medo de fogo, né? Daqui a pouco estamos no tempo da seca aí, né, professor Henrique? Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, talvez sempre uma boa oportunidade estar discutindo assuntos tão importantes aí para a população. Professora doutora Michele Reboita, coordenadora do Conexão Ambiente. Muito obrigada, Otávio, muito obrigada, ouvintes, por participarem. E esse é um tema hoje que a gente poderia levar o dia todo conversando, mas eu sei que o espaço é reduzido. Então, nos contactem se tiverem dúvidas e eu prometo que o nosso próximo encontro, ou a gente traz o Marco, ou a gente traz o César para conversar sobre os planos da cidade. Beleza, e eu entro em contato com vocês, como? Nós podemos ser contactados no site do CEPREM, que é meteorologia.unifei.edu.br. Vocês vão encontrar a abinha lá de contato, podem escrever que a gente recebe os e-mails na hora e eu respondo o mais rápido possível para vocês. Ok, está aqui o Zé Aparecido mais uma vez, agradecendo e pela série de programa, obrigação nossa, Zé Aparecido. Olha, boa sorte aí, vamos aí voltar, cobrar isso do poder público através aqui da Michele, professora Michele e professor Henrique Matos. Valeu, gente, muito obrigado. Essa foi a professora Michele Reboita, coordenadora do nosso Conexão Ambiente, pesquisadora do IRN da Unifei, juntamente com o professor Henrique Matos, também pesquisador do Instituto de Recursos Naturais, participando do nosso programa aqui nas ondas da Panorama. Olá, gente, muito obrigado.